Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra, sejam bem-vindos a mais um episódio da série começando do zero em Red Dead Online 2023. E qual é a novidade agora? A novidade é que agora, pela primeira vez, eu estou jogando no PC. Esta série vai se passar toda no PC. E bom, estou aqui com o Serjão, personagem que eu criei para esta série. Um cidadão pacato com uma baita cicatriz na cara. Estou bem no início do jogo, quem assistiu o episódio anterior sabe. Se você não assistiu, recomendo assistir ou deixar a playlist no comentário fixado. Minha mais nova série, podem ter certeza que vai ter muitas e muitas dicas aqui. Primeiramente eu quero falar agora sobre as missões da história, porque tem uma trama que envolve o personagem de vocês ou a personagem de vocês, tá? Eu vou explicando isso no decorrer deste vídeo. Vamos então encontrar o Horley. Ele fica primeiramente, a primeira vez ele vai ficar lá em Blackwater. Deixa eu só confirmar. É, para a gente dar início na trama do conjunto de missões Terra das Oportunidades, temos que falar com o Horley. Ele fica lá em Blackwater. Logo após ele conseguir libertar você lá daquela carroça de apreensão. Então vamos para lá. Todos os Fast Travels gratuitos durante o mês de abril é ótimo. Não precisa gastar com Fast Travel. Bom demais. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like. Seu like ajuda bastante, me incentiva a continuar produzindo conteúdo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Se você gostar do vídeo, se gostar da série, é mais um motivo para você se inscrever, hein? Não esquece de ativar o sino para não deixar de ser notificado dos próximos episódios. Vamos agora falar com o Horley e dar início nas missões da história, porque aqui a gente consegue levantar uma grana para adquirir um bom cavalo, para adquirir uma boa arma. É o que a gente precisa aí no Velho Oeste, como o primeiro passo. Eu vou pular, galera, porque eu já vi isso aqui dezenas de vezes. Minha nossa. Então eu vou pular a cutscene, tá? Já pulei, na verdade. Vamos lá, Bilu. O importante é que, quando você começa o game, olha, eu estou nível 5. É o segundo episódio com esse personagem, com o Serjão. O importante é você adquirir primeiramente um bom cavalo e uma boa arma. Você vai precisar ter um bom cavalo e uma boa arma, tá? E depois a gente também tem que upar a vida, o fôlego e os olhos da morte do personagem. A vida é o mais importante, pelo menos agora no início, porque está 50% a barra de vida do personagem. Ele morre rapidamente, um, dois tiros aí, entendeu? É fatal. Pode morrer até com coice de égua, com coice de cavalo aqui. Então a gente tem que se preocupar em melhorar os atributos do personagem aqui. Vida, fôlego, Dead Eye. Dead Eye, eu já coloquei dois pontos no atributo quando eu iniciei o personagem, porque é o que é mais demorado para upar, mas enfim. Agora vamos aqui então, abriu três contatos, né? Três contatos de missão. Temos uma aqui em Renegas Stead, tem outra lá em Tumbleweed. E uma aqui próxima a Valentine, trilhando o seu caminho. Essas missões vão determinar as escolhas que você fizer, né? Essas missões eu vou pegar aqui primeiro trilhando o seu caminho. As escolhas que você fizer vão, como eu posso dizer, vão direcionar o seu personagem no quesito honra, tá? Então, por exemplo, aqui o meu personagem está com honra alta. Está da metade para frente ali, para o lado direito, que seria o lado que está ali mais claro. Significa que ele está honrado. Ele está no caminho honrado. Mas dependendo das decisões que eu tomar nessas missões, as escolhas, eu posso tomar o caminho do desonrado. E é interessante que a honra interfere nas missões do jogo. Algumas missões só podem ser liberadas de acordo com a honra do seu personagem. Se ele está com a honra alta ou baixa, tá? É interessante falar isso também. Eu vim pelo lugar errado aqui. Ó, fazer uma manobra aqui com o palazão. Dá para passar por aqui? Acho que dá. Tem algum evento aqui que eu estou vendo já? Evento de modo livre? Vamos dar uma olhada. Dá uma maçã aqui para o palazão. Ah, eu acho que é aquele peão que está tentando escapar das onças lá, né? É. Não. Coyote. Nossa. Coyote tancou um tiro na cara, mano. Está doido? Não me derruba não, cavalinho. Ai, ai, ai. Nossa, cara. O que foi isso? Mano, o que foi isso, velho? Olha aí, fui ajudar o cabra. Agora o meu cavalo morreu. Olha onde eu vim parar, mano. Poxa vida, velho. O cara vai morrer agora. Vai morrer por uns coiotes ainda por cima. Nem para ele dar um coice. Eu vou primeiro no meu cavalo, né? Olha, o fôlego, ele vai aumentando. Conforme você vai... Correndo, nadando. Correr, eu acho que é o jeito mais fácil, né? Nossa, agora veio os coiotes atrás de mim, mano. Minha nossa. Toma aí, coiote. Eu nem sabia que coiote era tão perigoso assim, mano. Minha nossa. Tá. Caramba, velho. Você me deve uma recompensa, hein? Você salvou minha vida. Você morreu. Você pode agradecer com uns 50 dólares aí. Nossa, o cara não tem nada, mano. Mas eu te agradeço do meu coração. Eu espero que você seja recompensa por sua ajuda, de alguma forma. que vai ajudar. Pegar aqueles dois ali também. É interessante que para upar o Dead Eye também, esfolar animais, ajuda. Cozinhar na fogueira, preparar tônicos na fogueira. Ajuda também para upar o Dead Eye. O Dead Eye é chato para upar realmente. Então vai mais uma dica aí. Para quem está de olho, né? Tem que prestar atenção na gameplay. Aí vocês vão aprendendo as paradas também só assistindo. Olha lá o Coyotinho. Cara, é tão bem feita essa cena deles folando os animais, tá ligado? E a honra aumenta também, cara. Por esfolar animais. Comer aqui um feijão cozido? Não. É, vou comer essa lata de feijão cozido. Beleza, eu não vou pegar essas peles. Tá tudo ruim, então. Valeu, meu chapa. Vambora. Vamos continuar lá, então. Para a missão da história. Vou dar uma avançada aqui agora. Como eu estava falando anteriormente. As decisões que vocês tomarem com o personagem de vocês nessas missões. Vai determinar, vai ajudar a determinar a honra do seu personagem. Se é alta ou baixa. E aí, algumas missões só podem ser feitas com honra alta. E outras com honra baixa, tá? Tem que iniciar a organização de partidas. Não dá para fazer solo essas missões aqui. Só as do Munchaner. As do Munchaner, que são missões de história também. Você consegue fazer solo. Mas essas do Conjunto Terra das Oportunidades tem que ter no mínimo outro jogador. Se você tiver um camarada, se você está jogando em bando, melhor ainda. Aí você faz em bando, né? Tem gente que tem os amigos aí e deixa para começar o jogo junto. É melhor ainda, cara. Vai te incentivar mais. Vai te dar mais ânimo para jogar. Se você tiver alguém para começar junto. Nossa, é bom demais. Mas sozinho, para o cara que não tem conhecimento, vai ser difícil. Eu não vou mentir. O jogo é complexo, né? E tal. Eu não tenho dificuldade porque já iniciei várias vezes. Então você pode acompanhar os vídeos aqui dessa série. E começar junto assistindo. Beleza. Encontrei aqui um lobby com três jogadores. Então fechou quatro jogadores ao máximo para fazer essas missões. E olha só, mano. O Serjão está realmente parecendo o líder de uma gangue aqui, né? Olha só. O líder de um bando. Bom, foi rápido até. E já... Todo mundo já deu pronto para começar. Que ótimo. Vamos lá. É bom quando é tudo muito prático assim. Vai ter essa cutscene, né? Para explicar melhor qual é a missão que você está fazendo. Por que você está fazendo. E lembre-se. No meio da missão, no decorrer da missão, vai ter uma escolha. E dependendo da escolha, vai definir a moral do seu personagem. Ou melhor, a honra dele, né? Tá. Aqui é o seguinte. Aquele figurão ali foi roubado, né? E aí, a gente vai agora... Recuperar os bens dele. Eu estava tentando entender o que aconteceu aqui. Se você vir na opção estábulo, você pode definir quem você quer que tenha acesso ao seu cavalo. No meu caso, aqui estão todos. Aí, qualquer pessoa pode montar no meu alazão. Não é muito interessante. Eu acho que é melhor você deixar somente eu, ou somente amigos. Somente do bando, entendeu? Vamos lá. De cabo dos guardas do Crawfish. Ai, mano. Nossa. É muito ruim, mano. Jogar sem o Dead Eye aqui nesse jogo. Não adianta, velho. Essas missões me lembram da época que eu jogava no PS4. Não tinha muita coisa pra fazer no beta. Lá no início, né? Então, a gente ficava refazendo as missões várias vezes pra farmar dinheiro. E eu sempre jogava com os meus amigos naquela época. Deixa eu trocar a câmera aqui. Eu prefiro colocar na terceira câmera. Da terceira pessoa. Tem três. Tem três. Opa, vamos salvar o colega aqui. Pera aí, parceiro. Já era. Nossa, achei que eu tava em cima do cavalo e já fui apertando o A aqui, igual um doido. O Serjão tem o estilo dele pra montar no cavalo. O cavalo ali não vai aguentar um pique daqui até lá nos caras, hein? Acho que eu vou pegar esse de baixo aqui que tá mais lento. A gente não pode matar esses caras. A gente tem que arremessar o laço. E olha só, já acabou o fôlego do meu... Eu poderia matar o cavalo dele e ele ia cair. Mas eu acho que isso é exagero. Então eu tenho que... Cuidado o fôlego do meu cavalo aqui. Eita, eu não posso matar. Agora pega. Tem que cuidar pro cabra não morrer afogado também, tá? Se você segurar o botão que dispara, você pode puxar... O alvo com o laço, olha só. É só segurar o comando que usa pra disparar. Ladrão? A identificação do sujeito aqui é ladrão mesmo, tá ligado? Largar o ladrão, colocar o ladrão... Ah, que ótimo Leve o ladrão até os trilhos Agora vai ser legal pra eu poder explicar pra vocês o que significa essas escolhas E que determinam a honra do personagem E vai ter na maioria das missões, tá ligado? Pelo menos nessas três iniciais, que é pra determinar o caminho Por isso que o nome dessa missão aqui já é bem sugestiva, né? Trilhando o seu caminho Você vai ser um fora da lei Você vai ser alguém que anda à margem da lei Vamos retirar o ladrão Ou você vai ser aquele cara bonzinho, né? Então aqui a gente vai largar os ladrões no trilho Era só largar... Nossa, bateu na cabeça do calvo ali e voltou Ficou muito bugado isso aqui Onde está a minha propriedade? Eu não sei o que você está falando, Clinton Sim, você está Esse é o sujeito lá, o figurão O figurão São as escenas em Italy, gone Minha coleção de fotos de ferries, gone It's all just a big mistake Where are they? We invested in them together You owe us money I did no such thing Where are my things? In the basement of your sister's house My sister? Goddamn her to hell Here Here's your money Kill these men, will you? In fact Don't kill them Leave them on their tracks Thieves! Agora que vai entrar a escolha Você salva ou você deixa eles ali Para o trem Você vai ter que... Eu vou escolher ajudar, tá? Já escolhi ali Foi muito rápido Mas se vocês voltarem o vídeo E olharem no canto inferior direito Estava ali Vou pegar esse cabra aqui Não era para pegar, mano Mas eu... Não, é para libertar Eu apertei o comando errado, mano Esse cabra vai morrer, será? Não, acho que não Acho que o jogo vai entender Que todo mundo foi solto Tá, aí ali eu tinha que libertar Mas eu apertei o comando errado Só isso E aí você liberta Então fez a escolha honrada, digamos Entendeu? Agora se eu tivesse escolhido Deixar nos trilhos Ou eu matar Aí ia ser Uma escolha desonrada, digamos Aí vai de cada um, né? Como eu disse Se você fazer as missões As escolhas Que vão Encaminhar você Por caminho desonrado Aí você vai liberar Missões de desonrado Roubar banco Roubar propriedade Roubar isso e aquilo Já se você fizer As questões ali honrosas Fazer as escolhas honrosas Não vai aparecer Essas missões De roubar banco e tal Por isso que muita gente Praticamente joga aí Tem 100 horas de jogo E nunca nem roubou O banco de Sandenes ainda Porque Nunca ficou com a honra baixa E aquela missão De roubar o banco de Sandenes Só vai aparecer Se você tiver a honra baixa O que é isso? Tem dois Tem dois, Serjão? Missão concluída É, eu nem vi Quanto que eu ganhei Quantas doletas eu ganhei Tava com Acho que foi 20 doletas, tá? Eu acho Ou 15 Eu não sei Mas, enfim O dinheiro é pouco Mas, quando você Completar aí Todas as missões Você vai ter dinheiro O suficiente Pra comprar um bom cavalo E uma boa arma Ainda é capaz De sobrar Um pouquinho ali É, agora Vamos ver Tem mais duas missões Que vão determinar A honra ali Tem uma aqui Em Renegas Stead Vamos pegar o Fast Travel Aqui em Strawberry E aí vamos Aqui pro Rush McFarlane Fazer essa outra missão Se o chapéu servir Vamos lá Olha, ainda falando Sobre honra Esse personagem aqui Que eu esqueci o nome dele Mas é o Velho Jones O Velho Jones Você pode pagar Três barras de ouro Pra mudar a honra Não recomendo Porque é muito fácil Mudar a honra Dentro do jogo Você pode cometer crimes As suas ações Determinam a sua honra Então não precisa pagar Mas digamos Que o cara tem Mil barras de ouro Ah, vou pagar aqui Vai lá e paga Três barras de ouro E você se torna Desonrado na hora Ou honrado Dependendo De como tá a tua honra Os caras aqui São sempre muito estressados Né, velho Eu nem tava No mundo do maluco Aqui O NPC manda Sair da frente dele Certo, galera Já tô aqui Na próxima missão Se o chapéu servir Vamos lá Ok, nessa missão Um criminoso Escapou da cela E a gente vai Atrás dele agora E trazer Trazê-lo às autoridades Vamos lá Até o acampamento Olha, um golpista Com muita lábia Fugiu das autoridades Então vamos atrás dele E é interessante Que nessa missão Aqui, cara A gente pode Dar o golpe Nas autoridades E dar o golpe No criminoso Também se a gente quiser Eu vou explicar No decorrer do vídeo É bem interessante Essa missão aqui Dá pra você ganhar Ou seja Duas recompensas Tá Ok, eu já vou chegar Mandando bala aqui mesmo Nossa, como faz falta Uma outra arma De repetição Aqui no começo Do jogo Ok Descer com cuidado Agora o que acontece Vamos amarrar aqui O fora da lei Boa O parceiro já fez isso aí Olha só Todo mundo aqui Tem iniciativa Isso é ótimo Achei um conhaque aqui Um item de colecionador Aliás Um colecionável É Eu acho que é a mesma coisa Um item de colecionador Ele colecionava Tá Tá vindo mais Bandido Vou ficar esperto Bom Vamos descendo bala aí Galera Que eu vou Dando uma pilhada Aqui Devolver de vaqueiro Bem na cara Agora aqui é o seguinte Eu acho que eu vou Por baixo Não adianta nada Montar no cavalo Aqui Mas sempre tem alguém Que monta no cavalo Ó E aquele cara Montando o cavalo Que tava com Que tava com O criminoso Porque dá aquela explosão O cavalo derruba Eu vou por baixo Eles estão por cima Então Vou pegando os bandidos Aqui por baixo O legal é que Tudo dá XP Aqui né Tudo que você faz Dá XP E também conta Como prêmio Ah Matou 10 inimigos Com tiros na cabeça Usando Dead Eye Usando carabina Então isso é muito bom Você vai ganhando prêmios Olha Eu ganhei ali Consegui farmar Um pontinho De Dead Eye Provavelmente por causa Do tiro Olha Eu tô achando O loot muito bom Eu tô achando Colecionável Achei uma carta de taru Agora pouco E um conhaque Ai 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 O loot Uma época Era muito Muito ruim Não tinha Não havia razão Pra você Pegar loot Nos inimigos Porque Você só ganhava 3 centavos 2 centavos Mas isso melhorou No decorrer do tempo Ao passar dos anos Ó Ganhei 5 pontos De Dead Eye Pela distância Que eu matei o inimigo E assim A gente vai farmando Dead Eye Também Tá Agora O que acontece Olha só Agora vai ter uma jogada Aqui Deixa só ele chegar Mais perto Com o criminoso E a gente pode Ou ajudar o criminoso E aí ele vai dar Uma bolada Pra nós Então a gente vai Receber uma boladinha Dele ali também Só que A gente vai deixar ele vivo Vai ser uma escolha Desonrada Só que a gente pode Também enganar ele Dizer que a gente vai Ajudar ele E aí Lá na hora Onde ele vai dar a grana Pra nós Matar ele E levar o corpo dele Verdadeiro Pro policial Pra ganhar de novo A recompensa Então a gente vai Ganhar duas recompensas Isso aí Ia ser ardiloso Pra caramba Tipo Coisa de Sergio É coisa De quem tem cicatriz Na cara Pra fazer essas paradas Tá ligado Ó Eu vou aceitar a oferta Espero que eles Aceitem também E aí a gente pode Fazer isso aí A gente vai dar um golpe No bandido também Se alguém recusar a oferta Vai entregar direto ele Pro Ixi Vamos recusar a oferta Dois aceitaram Dois recusaram Eu vou me adiantar E Não deu É Bom A escolha Foi a honrada Mas Aí a gente deixa De ganhar duas recompensas A sua honra Será atualizada Após a conclusão Da história Beleza Nossa Mano O que que foi isso Onde é que você tropeçou Caramba Ele tropeçou aqui Nessa parada Da carroça Coitado Do meu cavalo Mano Eu não tenho Nenhuma cenoura Pra dar pra ele Aqui agora Ficou todo troncho Tadinho Pera aí Pera aí Que eu vou conseguir Resolver isso aqui Mas antes Deixa eu tomar um remédio Aqui Porque se der ruim Será que eu consigo Saquear aqui Esse cavalo Não Esse cavalo Já tá Já tá brabo Poxa vida Não tem nada Pra dar pro meu cavalo Vamos saquear aqui Bom A ideia era essa Não tem Foge Esses cavalos Aqui A ideia era Aceitar A proposta Do bandido E na hora Que a gente chegar Lá no local Onde ele Entregar o dinheiro Pra gente Matar ele E entregar Pra autoridade E aí a gente Receberia duas Recompensas Ou seja O pagamento Seria maior Mas eu acho Que Isso é algo Que Você jogando Pra primeira Vez Não vai saber Então não dá Pra culpar Os caras Por ter escolhido Recusar a oferta O pagamento Que ele pega Fica bem atrás Dessa pedra Aqui Ali na frente Deixa eu até Dar uma olhada Se tem como pegar O pagamento Ali Eu acho que não Mas eu nunca tentei Então não custa Nada tentar Ele vem aqui Atrás dessa pedra E tira aqui Um cunhado É, mas não tem nada Bom, o que importa É que a gente vai ser pago Mesmo assim Vou pegar aqui Essas cenouras O cavalinho Cenoura selvagem Você encontra aos montes Sempre que puder Pegue, né O cavalinho agradece Geralmente onde tem um punhado Tem outro punhado Mais à frente Acabou É claro que Agora eu fiquei pensando Numa coisa, né Será que o pagamento Não é integral Por ele estar vivo Porque daí Quando a gente aceita A proposta Dele Do bandido E mata ele E depois engana ele A gente ganha duas recompensas Mas será que Esse valor das duas recompensas Não dá uma De entregar ele Dessa forma integral Vivo, né Eu diria Porque no Body Hunter No caçador de recompensas É assim que funciona No ofício de caçador de recompensas Você entrega o procurado vivo Você recebe Um pagamento integral Ele vivo vale mais Sempre Se você entregar morto Você recebe Um pagamento parcial De novo Multiverso do Serjão É uma loucura Olha lá Dois Serjão, mano Que isso O jogo tem uns bugs Muito loucos Tá ligado Deve ser o Serjão Bem e o Serjão Serjão do mal Ok É Vamos ver se vai aparecer O pagamento Porque eu não tô vendo Aparecer na tela A informação de quanto Eu tô recebendo Pelas missões Vou esperar um pouco Só se eu não Sei lá Só se eu deixei passar E não Não percebi Mas vamos Olha Eu tava com 61 Eu acho 60 Foi pra 91 Então deu uns 30 dólares Mais ou menos Se você for fazer Essa missão depois É E escolher Como eu falei Aceitar a proposta Do bandido Depois matar ele Entregar ele Pras autoridades Você ganha duas recompensas Aí você compara O valor que você recebeu Aí No meu caso aqui Eu fui de 61 Pra 91 Deu uns 30 dólares Eu acho Em torno disso Beleza Será que dá pra fazer a última? Eu acho que dá Ainda nesse vídeo Fechou amor e honra Então a próxima missão Pra determinar A honra do personagem A honra já tá alta Não tem como baixar mais agora Mesmo que eu Eu faça uma escolha Desonrada aqui Vai permanecer alta Mais um figurão aí Dessa vez Esse figurão Ele alega Que a esposa Foi sequestrada Por bandidos Olha só Mas na verdade Já dando um spoilerzão Pra vocês A mulher fugiu Com o bandido Tá ligado Tipo Meio que tem um romance Com o cabra lá E é isso Ela fugiu com ele E ele tá alegando Que ela foi raptada E agora Vai pagar a gente Pra ir lá Buscar a mulher dele Ai ai Vamos lá A verdade então Como eu disse Ela não foi Sequestrada Raptada Nem nada Ela Realmente quis fugir Com o bandidão lá Ela tem um caso Com o cara e tal E aí você pode escolher Ou trazer ela de volta Ou deixar ela Seguir o coração dela Se você for uma pessoa Que preza Por essas coisas Aí você pode Deixar ela Seguir o coração dela Junto com O amante dela Beleza Essa é a escolha Que a gente vai fazer Aqui agora A esposa do Terrence Ok Já cortaram ali A leitura Que eu tava fazendo Vamos dar uma cenoura Aqui pro Palazão Olha o vínculo O vínculo aumentou Vamos chegar já Aqui você tem que ficar Meio esperto Porque aqui é Bastante inimigo Pra morrer Dois palitos Boa A galera aqui Boa de mira Vou ficar pilhando Não deu Ficou só a poça Do cara ali Ele sumiu Desapareceu Olha Tipo os personagens Ali tão Cara que plot Twist Tá ligado Cara é um roteiro Tipo Clichê Mas até que é legal Sabe Eu vou escolher Ajudar Tá Eu fui mais com a cara Do Do bandido Aqui do que Do figurão Daquele sujeito Tá Enquanto isso Cara olha o tanto Cadáver Aqui Vamos pilhar Não dá pra falar Cadáver No youtube Agora já falei Duas vezes ainda Vamos pilhar Os corpses Calma Tá disputando Disputando Quem pilha mais Tá ligado Esse aqui é meu Esse aqui não é Pronto Acho que eu peguei a maioria Tem que ser rápido Aqui Tem que ser rápido Porque é concorrência É igual no modo história No modo história É assim também Você tá lá com os teus Membros da gang E poxa Tá todo mundo pilhando Aí Vamos Senão a gente vai Perder a missão Proteja o casal Agora vai vir É Alguns contratados Do figura Lá E se você Escolher Levar a mulher Aí claro São os membros Da gang Desse cara ali Poxa mano Eu queria ir sentado Aqui Não dá pra mim Do lado da carroça Queria ir sentado Aqui atrás Da carroça Mas não dá 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 né Só que Não com ela andando Não com ela em movimento Não Não fica na venda da carroça Seu maluco Nível 8 Deu boa Nossa mano Cuidado aí Cara Já acabou Ah não É Tem mais essa parte Do trem Ai Ah não deu Achei que ele ia parar Não para Ele dá a volta Ele ainda falou Vou dar a volta E eu que Viajei Nessa O que falta Aqui no início Do jogo Também é uma Shotgun Tá Quando tiver A oportunidade E o dinheiro Compra uma Shotgun A pump action De preferência No nível 5 Ela já fica Desbloqueada Pump action É a pump action Só tava Só parei pra pensar Aqui pra ver Se eu tava Falando certo Se Não tava Falando o nome Da escopeta Errado Engraçado Eu não lembro De ter colocado Aquelas peles Ali na lomba Do meu alazão Esse bug É muito antigo Do nada Aparece um monte De pele Na lomba Do teu cavalo Tá ligado Pronto Esse foi o primeiro passo Então Pra determinar A honra do personagem Ele vai continuar dizendo Que você me matou Até Alguma outra Pessoa Vem e te matou Ou eu Ou Ou nos dois É tudo tão romântico até você levar Uma bala no meio da testa Nossa Hidra Que isso, mas cara O velho Ash é assim mano Vocês assistem os filmes, vocês sabem como é que é A vida é cruel, nessa época era muito Mais cruel do que é agora, entendeu Quero ficar de olho agora se vai aparecer Informação do quanto eu recebi Pela conclusão da missão Porque Honra máxima alcançada, ganhei um prêmio Ok E não tá aparecendo o valor que eu tô recebendo Na tela, entendeu Essa notificação Tô achando estranho isso Não tá aparecendo Realmente não apareceu, olha só Mas eu tô recebendo De 91 foi pra 112 agora As coisas vão melhorar a partir de agora No pagamento de missões Essas três primeiras realmente o pagamento é bem ruim Mas a partir de agora começa a melhorar Agora a gente vai encontrar o role novamente, tá Mas não vai ser nesse episódio, vai ser no próximo Deixa eu só dar uma olhada aqui Nas configurações De tela Pra ver se tem alguma notificação desativada Mas eu acho que não Olha, aqui no retículo da arma Por padrão vem simples, tá Eu gosto de usar o ponto Acho que fica melhor pra acertar os headshots Não que melhore Não é tipo Ah, o ponto é melhor Vai deixar mais fácil de acertar Não, mas Visivelmente eu prefiro o ponto Entendeu Só que o retículo Simples Ele te ajuda a Saber quando O retículo tá Aliás, quando você tá com uma precisão boa Ou não Porque quanto mais próximo o retículo O círculo Está do ponto Quanto mais próximo está do ponto Mais fechado ali o retículo Melhor Mais preciso está a sua mira Mesmo assim eu prefiro o ponto Porque eu já sou acostumado Notificações Olha, tá tudo ativado Eu nem mexi aqui Eu nem mexi aqui, cara Então não sei Não sei porque que não tá aparecendo a informação Mas o que importa é que o dinheiro tá caindo Na conta do personagem Bom, galera Este foi mais um episódio da nova série Começando do zero Enra Deadline 2023 no PC É um nome muito longo Eu vou ter que dar um jeito de encurtar isso aí Agradeço muito de coração Por quem acompanhou até aqui Não esqueçam De deixar o seu like De se inscrever no canal Se você quiser apoiar o canal financeiramente Meu Pix está aí na tela É uma chave e-mail E comente também É importante que você comente O que você tá achando da série Se você tem alguma sugestão Se você tem alguma dúvida Coloca aí abaixo nos comentários Fechou? Eu vou tentar postar Dia sim, dia não Então hoje eu postei Esse episódio Amanhã aí não vai ter Mas aí Entendeu? Um dia sim, dia não Aí vai ficar acho que uns 3 vídeos por semana Se Deus quiser vai ser assim E é isso aí galera Até a próxima então Fui